Tem acidentes também no interior do estado. Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma batida ontem à tarde na BR-101, próxima cidade de Itamaraju. Segundo a polícia, Hélio Santos Gonçalves, de 34 anos, olha o estado que ficou o carro. Ele perdeu o controle da direção, capotou as margens da rodovia, com impacto ele foi projetado pra fora do veículo. E olha só essa imagem. Teve uma estaca fixada no tórax, uma estaca de madeira. O irmão dele, Edson Gonçalves Santos, de 31 anos, também estava no carro. Foi encaminhado, junto com Hélio, pro Hospital Municipal de Itamaraju. Os dois estão em estado grave. Acidente então na BR-101, próxima Itamaraju.